Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, para os colegas, amigos, como se está me envolvendo, através da rede social. Eu quero aqui, dizer a vocês que é um motivo de muita vida, poder voltar a esta casa, para fazer bem, eu sempre vou te fazer. Para trabalhar, para ajudar o nosso povo, para ajudar o nosso município, e dizer a vocês, que não é fácil, queremos perguntar, vai entender, e sem profissão. Ser velhador, primeiro, é uma maixão, é quem pode me seguir, se você não tiver esse dom, de gostar, de ajudar as pessoas, você não vai ter muito. Quero dizer, a vocês, e a quem está me envolvendo, se alguém nem sabe, tiver que ser ganhado, para o que está lá no mundo, para ser quem precisa declarar. Porque aqui nós temos, vários, como por exemplo, o nosso presidente, o nome de mandato, e a gente sabe, que o que se ganha, se divide, com a população. O velhador, quando ele dá aula, ele dá, com o seu salário. Então, não é fácil, com a missão, como eu disse, mas não é sentido, ter a dor, pelo que faz. E eu não tenho certeza, que todos que estão, têm esse mesmo pensamento, têm esse mesmo amor, por igualito, pelo nosso povo. Porque, senão, não mudaria, não, para eu chegar, fácil, não fui para ninguém, não fui para ninguém. Eu, quando estive secretário, eu enfrentei uma lava muito difícil. Não é fácil, não é fácil, você conseguir atingir, naquele momento, como eu conseguir atingir, 80%, do município, do município, do município, do município, do município, do município. A nossa coisa ficaram se fazer, ficaram. Mas, então, muitas coisas foram feitas. Quando se faz, eu sempre digo, se eu tiver a luz. E o secretário, ele vai, ele, na verdade, mudando, isso, para construir uma praça. Dez anos depois, você passa ali, ele foi o secretário fulano, com uma praça, vai continuar sendo uma praça linda. Depois do dedo, dizia, você vem, corre a forma, mas isso nada é diferente. Você conclui uma estrada, por exemplo, eu conclui uma estrada de Chimboa, que é a equipe de moções. Aqui, eu ouvi por eles. Dizemos, grava-lhe excelência, buscando cascar, cascar com muita dificuldade. Toda a quantia do horário, seguirei, ajudava-lhe, naquele galpão. Juntamente com aquela equipe, que é aqui, eu quero aguentar para agradecer a todos. Porque se não fosse por Deus, mas virar a lei, por eles, eu não teria conseguido um objetivo, e muito menos o que eu lhe fez. Mas nós, fizemos isso. Fizemos. Colocar cascar, quando eu estou citando o meu filho, como exemplo. Por lá da velha, não foi fácil. Os meninos chegavam, ali, meus colegas. E eu quero aguentar para a velha, e dizia, aqui, aí eu não vou aguentar. Porque se faltar freio, e com a nação, vai dar a piçada, e sempre vai dar alvoar, e daí, os colegas do carro estar, que é preciso decorar, e não vai subir aquela madeira, carregar com a nação. E eu me disse, assim, não vai com o preço. Vai com as caras, vai com o preço, o fogo do doce. Vai com o amor. Mas vamos torna a Deus na frente, e o que nós vamos fazer? Quando pegamos o seu primeiro carro de Castal, em cima daquela ladeira, uma senhora de 86 anos, graças a Deus, a gente está viva, joelhou o Luiz e beijou o Castal. Beijou e disse, meu Deus, não acredita que eu pudesse bem. Na minha vida, com 86 anos, o Castal não falamos isso. E nós conseguimos. Depois, a gente foi para a região do... Fala outro, subindo na ligueira da igreja. Cerrado. Cerrado. Ali, a gente barrava, caçava ali, na patroa, e puxava para chegar até esse tipo de determinado local. E até a patroa começou a dar problema, e aí encerrou o convite. Estava colocando em risco a vida dos funcionários. Então, para resolver, onde eu quis chegar na praça, porque a cidade, você vê aqui, todo pelo dia, mas se deu uma chuva de noite. E no outro dia, levar a ponte, levar a ponte, tirar a cascada, o secretário já deixa de ser o secretário de excelência, já deixa de ser o prefeito de excelência, e aí o governo estava logo mais para cobrar e descer a vida. Mas o povo da série. Eu não vou me dizer que o povo da série, o povo da série, eu vou mostrar pra eles, eu disse como é o secretário. Eu agradeço muito o meu período que passei aqui, mas ali não é fácil. Ali não é fácil. Ali você tem que ter educação, você tem que ter um discípulo, você tem que ser amigo. É tanto que eu tive vários funcionários, e continuo sendo a ter outra posição. Mas o povo tem discípulo, nem tem quem tem. Eu nunca devo a falar pra eles, porque quando eles chegavam no Maia e assinaram o ônibus, eles dizem, e até ele, por enquanto não tem nada, você vai pra casa, e deixa o produto de você, né? Eles se houver necessidade de obrigar, e assim, eu disse quando ligava àqueles, me atendiam, eu não posso aqui dizer, alô, eu não tenho que regalar de ninguém. Até porque, até no momento, eu não tenho uma estrutura suficiente para um funcionário chegar aqui, e para ele ficar o dia todo. Até porque, se eu ficaria, eu não vou trabalhar, a gente está trabalhando. Inclusive, o que aconteceu? Eu conversei em 10 anos com o prefeito, com uma mulher de secretário, que ali precisa de uma sala, com o sanitário, com a televisão, com a geladeira, aí sim, o funcionário tinha uma responsabilidade que vai ficar a disposição da secretária. Então, pelo que eu muito quero falar, eu só tenho que agradecer, agradecer também ao prefeito, pelo amor de nada que me deu, para que eu puder desenvolver o meu trabalho. Se eu não agradei a todos, aqueles que possam ter falhado, eu peço desculpas, mas a minha intenção foi de fazer o melhor, uma coisa que eu deixo claro aqui, e desafio. Eu nunca usei uma marca da prefeitura para fazer o trabalho em benefício próprio. Se as pessoas, que através do trabalho do prefeito, e através do meu trabalho, da minha forma de tratar as pessoas, da minha forma de respeitar as pessoas, e algumas dessas pessoas, que vieram me dar o apoio, vieram simplesmente pela minha competência, pela minha forma de trabalhar, pela maneira de conduzir o serviço público, e eu, por dia dela, se tiver uma marca, o secretário não tem que dar de novo a grupo com o prefeito. O secretário mesmo, leva uma marca, para inventar uma estrada, para desfazer alguém, ou para buscar a mão de alguém. Tudo se faz com a orientação do prefeito. Então, porque você, às vezes, um comentário ou outro, estava com o escunho, falou pra mim, o Mariano, não sei se ele lembra, né? É que você ficar de fora, e voltar na cama, não é fácil. E não é fácil, não. Agora, eu sempre disse isso a alguns colegas, que pela vontade do povo, eu nunca fiquei fora desta casa. Pelo sistema, pelas leis, desde Paris, eu fiquei, várias vezes, ou duas vezes em seguida, que é uma eleição que eu tinha, sempre que eu viajava o lugar, sempre de Marcela, e na Cis, fiquei de fora. Essa de passada, eu nascei, com três ou quatro lei adultos, fiquei de fora. E aí, eu vivi no mesmo partido. Um dia, eu estava com ele, e se eu não tenho que sair da partida, ou com ele, eu não sei prejuízo. eu estava lá, eu levo a nós, disse a casa, eu saia da partida, eu viajava, se tiver que ser será, eu vou ficar aí. Eu levo, eu tinha uma cadeira de jardim, mas eu não sei, eu ia ficar aqui, eu não sei, é problema, mas eu, primeiro, vim de força a Deus, vim de a minha família, a meu irmão, para Deus que é bem, que se vamos vencer, política, política, é, e vamos encarar, e nós fizemos uma política, graças a Deus, que dá ordem, o respeito ao povo, lutamos, porque o verdadeiro, você me seguir, não dá para a gente, até aqui, que ele vai inventar, é um tipo, que ele tem que ser ligado, 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 e, nada disso, vem de graça, vem com muito esforço, com a vida de Deus, e com o reconhecimento do nosso povo, então, eu estou aqui, feliz, porque estou fazendo o que pode, estou aqui, reencontrando os amigos, colegas, que muito, me trazem satisfação e alegria, pelo trabalho que fizemos nesta casa, há alguns anos atrás, aqui é o que eu vi, que foi meu colega, sabe, aluno, tem mais rapazes lá, então, de vocês que estão chegando, que é uma satisfação imensa, poder, estar ao lado de vocês, sempre vou aprender com vocês, porque ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém, aqui é cada vez, é aprendendo, e há lá, é a escola que nós temos, é a reforma, os melhores professores que nós temos, são cada um dos senhores, daqueles que confiaram, e nos ajudaram, cheio da pele, qualquer surpresa que vocês estão aqui, vocês sabem, que eu estava fazendo energia, que sabe muito, e que foram muito, muito, nos ajudaram, então, eu estou, reclamando esta casa, com muito prazer, pedindo, a ajuda de vocês, a orientação de vocês, que a gente possa fazer outra parte, de um diálogo, aqui, muitas delas, quando isso vai acontecer, muitas delas, não vai acontecer, mas que fique aqui, quando, dá bem para lá, que a gente sai daqui, com menos, e vamos dar as, e nos devem ver com o outro, porque sempre vai alguém lá fora, dizendo, que o vereador ganha milhões, que o vereador faz isso, que o vereador faz aquilo, mas a gente não tem, tem inteligência, e sabe ouvir isso, que bom trabalho, a gente vai responder, quero agradecer, e parabenizar, aos nossos funcionários, esta casa, esta casa está, cheiosa, esta casa está prazerosa, de você poder, estar aqui, eu quero agradecer, a esta menina, que eu liguei, que aqui está, as levadas, que também, que faz um trabalho, com ela, que só ostenta aqui, com verdade, agradecer, a nossa amiga ali, que contém, a nossa secretária, muito bem, a Paula, não é o nome de lá, Jorge, a todos, a Eva, que trabalhou a gente, a da rua, possa ter na vida, e é um carinho, o amor de uma mãe, e um bem-vindo. simples, enfim, irgendwie na que estamos, vai-se na casa, e futuramente, anatalha, aqui, sem pirâmina, o dano. É interessante que, não é muito tempo que há, que não é. Aituado pula uma massa, Quero dizer a minha vitória, que eu revo a Deus liberamente, que eu revo a minha mão. E ela sabia do meu sonho, ela sabia que eu não mais queria para minha filha poder trabalhar pela minha população, mas ela se expõe como um sonho realizado, porque eu vi uma oportunidade. E chegaram, abri a noite, e ela vinha até a janela, e eu aduvi e agradeci a ela. Eu cheguei a andar ao lado do Senhor Jesus, porque minha mãe, não porque era minha mãe, mas não era uma mulher perfeita, que não tinha maldade. Só que eu orava por mim, pelas pessoas, quando ela sabia que era o meu amigo, ela orava, porque ela vinha por todos. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, eu vou citar a todas as pessoas que me ajudaram, eu vou citar a todas as pessoas que me ajudaram aqui na terra. Mas eu não queria esquecer, mas eu não queria esquecer daquela que muitas pessoas que me ajudaram a fazer as madrugadas para a doença que eu não fui realizada. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.